Esse aqui é o tipo de vídeo que qualquer torcedor de clube rival, não tô falando nem do Curitiba, de Flamengo, Grêmio, São Paulo, Internacional, Bahia, Fortaleza, entrarem nesse vídeo, eles vão tomar um susto. Porque é o que eu sempre falo pra vocês, mano. Quem acompanha o Atlético é torcedor do Atlético. Não se ilude achando que a mídia nacional... Irmão, não. Então, quem acompanha o Atlético é torcedor exclusivo do clube Atlético Baranense. Assim como quem acompanha o Bahia é torcedor do Bahia, assim, tem os times do eixo que eu acho que mais gente acompanha. Mas, esses clubes específicos da Série A, é difícil você falar com total domínio. Eu me considero uma pessoa que vê bastante o jogo do Campeonato Brasileiro. Eu acho que eu já vi, assim, metade do Campeonato Brasileiro eu considero que eu tenha visto. E eu consegui ver os mais versus times, cara. Eu acho que eu não deixei de ver pelo menos cinco jogos de cada time. Seis jogos de cada time. Isso aí eu acho que eu tenho uma base. E quando eu trago essa afirmação, que o Vitor Bueno, ele é o melhor meia do campeonato, eu tô falando de meia, quarto homem de meio campo. Eu não tô falando de segundo homem, eu não tô falando de primeiro homem, sabe? Porque, por exemplo, pra mim, o Lucas Evangelista do Bragantino é o terceiro melhor homem de Campeonato Brasileiro. Ali, da função de terceiro homem. Ele é o melhor. Ninguém se compara a ele. O Fernandinho já foi o melhor volante do Campeonato Brasileiro, mas hoje não é. O Marlon Freitas faz um campeonato espetacular. Enfim, tem outros jogadores ali que estão no nível muito alto no Campeonato Brasileiro como um todo, fazendo aquela função ali de volante. Eu tô falando do quarto homem. Eu acho que ali ninguém se compara ao Vitor Bueno. No Campeonato Brasileiro, porque, por exemplo, o Alan Patrick, eu acho que ele foi melhor na Libertadores. Mas no Campeonato Brasileiro, a gente tá falando do segundo cara que mais cria chance de gol no Campeonato. E eu acho que isso é de um nível, um mérito, mas tão grande, velho. Mas tão grande. Por quê? Porque, cara, é tão difícil você chegar a algum adversário hoje no futebol, cara. Os jogos, eles são tão equilibrados. Os jogos, eles são tão próximos. Que você, se é um cara que se comparando a todos os outros jogadores do Campeonato Brasileiro, em questão de criar chance, só tem um na tua frente? Porra, é absurdo. É absurdo. E óbvio que o meia, ele tem várias funções e várias atribuições dentro de um jogo de futebol. Mas esse lado criativo não deixa de ser um carro-chefe dos principais meias do jogo. Não deixa de ser um carro-chefe dos principais jogadores ali da função. Óbvio. Você pode falar, ah, Thiago, mas tem o Cauli na frente do Vitor Bueno nessa função de ser esse cara criativo. De ser um cara que cria mais chance que o Vitor Bueno. Lembrando que o Cauli, ele ficou até um tempo fora por lesão. Eu acho que é algo que bota até o Vitor Bueno na frente. Mas aí a gente vai pra diferença coletiva. O Cauli, ele tá num time que briga pra não cair. O Vitor Bueno tá num time que briga por G4 e é o melhor time do campeonato nas últimas 15 rodadas. Então, a atribuição do Vitor Bueno, a contribuição do Vitor Bueno, ela é muito mais impactante no campeonato, porque o Atlético, ele é um time muito mais relevante no campeonato do que o Bahia. Então, só por isso, eu já boto o Vitor Bueno acima do Cauli, que pra mim é o segundo melhor meia da competição. E eu acho que o terceiro, nesse momento, no futebol brasileiro, é o Alan Patrick. Ah, Thiago, mas você não trocaria o Alan Patrick pelo Vitor Bueno? Eu acho que eu trocaria. Mas foi o que eu falei. O Alan se destacou em outras competições. Você pode citar outros bons quartos ou homens de meio campo ali do campeonato. Eu acho que teve um momento que o Eduardo do Botafogo tava nessa liderança de melhor meia. Teve uma queda técnica considerável. Um jogador que é pouco falado, mas eu acho excelente, é o Guilherme Marques do Goiás. É uma cabeça pensante ali num time frágil do Goiás, em questão criativa e tudo mais. Tô tentando pensar outros. Você já teve um momento melhor do Ganso na competição? Nomes carimbados, como Renato Augusto, De Arrascaeta, Rafael Veiga, fazer uma competição abaixo. E você tem o Bueno virando essa chavinha na carreira dele, né? A gente já fez alguns vídeos falando que era a temporada do Bueno. Ele sair de uma eterna promessa, podemos chamar assim, de um cara que prometia muito no início da carreira, de um cara que impactava muito no início da carreira. O início do Bueno no Santos era maravilhoso. Passou por altos e baixos. E o Atlético era a oportunidade, era o clube certo pra ele se reencontrar e ele alcançar um nível que todo mundo imaginou que um dia ele poderia alcançar. E eu acho que ele alcançou. Um jogador criativo, excelente finalizador, jogador extremamente dinâmico, participa de fases diferentes do meio campo. Se precisar descer pra construir ele sabe, se precisar entrar na área ele também sabe. Jogador que já foi decisivo em confrontos importantíssimos. Melhor jogador em confronto contra o Flamengo. Jogou muito bem contra a Grêmio. Jogou muito bem contra o Botafogo e Copa do Brasil. foi importante naquela primeira fase de Libertadores. Então assim, é muito difícil você achar um ai pra falar da temporada do VB. E acho que ele se torna uma referência no momento frágil, que é o momento que a gente perde o Terence. E poderia abrir uma lacuna muito grande naquele meio campo. Porque, pô, o Terence era um cara que te entregou nada mais nada menos do que 26 participações em gol na temporada passada. Talvez o Vitor Bueno, ele não chegue nesse número. Talvez. Mas também não dá pra ignorar as 17 participações em gol da temporada do Vitor Bueno. Lembrando que esse Atlético é muito mais coletivo do que o Atlético de 2022. Então você tem muitas participações do Pablo, muitas participações do Roque. Quando o Cristian tava em campo, muitas participações dele. Os apelhos chegam e participam muito mais de gols. Então, é um Atlético muito mais distribuído, mas que tem esse Vitor Bueno como referência. O Atlético, nos últimos 15 jogos de Campeonato Brasileiro, tem uma derrota. Você sabe quem não jogou nessa única derrota do Atlético no Campeonato Brasileiro? Exatamente. O que mostra a grande influência que ele tem no time, né? Então, assim, é um sentimento que foi um jogador que chegou pra compor elenco no Atlético. Eu acho que o 2022 do Vitor Bueno, ele já foi acima, pelo menos, da minha expectativa. E o 2023 quebra qualquer, assim, ai que eu teria pra falar sobre o Vitor Bueno. É um nível muito alto. É um nível muito alto, muito forte, de um jogador que, repito, te entrega finalização. Te entrega uma criatividade absurda. É comprometido na hora da pressão. Te entrega gol. Te entrega senso de protagonismo em momentos importantes. Eu acho que ninguém entrega tanto quanto o Vitor Bueno nessa questão de meia no campeonato. Posso estar sendo clubista, óbvio que eu posso. Eu acompanho o Atlético mais do que eu acompanho os outros times. Mas, o que eu falo pra vocês é que, por exemplo, pensando até no time do Centenário, eu não consigo ver esse time do Atlético sem o Vitor Bueno. Eu não consigo ver esse time do Atlético sem essa peça que, pra mim, é fundamental no desenho como um todo, sabe? Então, acredito muito, 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 que o Vitor Bueno vai nos ajudar pra cacete nessa busca pela vaga na Libertadores. Já tá nos ajudando muito. E acho que é uma peça, assim, pra... Pra gente lembrar daqueles caras que vieram pro Atlético e cresceram. A gente tem uma lista de vários jogadores que renderam no Atlético, que o Atlético foi o clube certo pra eles. E eu acho que o Vitor Bueno, ele encontrou a tranquilidade. Ele encontrou a leveza pra fazer o jogo dele no furacão. Isso é muito bom de se perceber, é muito bom de se ver. como ele se... se achou. O Vitor Bueno se achou. Como jogador, como representante de uma camisa. Talvez ele tenha alguma lembrança a mais do São Paulo, do Santos. Mas eu acho que nenhuma camisa, nenhum clube combinou tanto com o Vitor Bueno. Ele dá uma resposta muito grande em campo. Com gols, com assistências, com criatividade, com dinamismo, com protagonismo. É esse o nosso bebê. É esse o nosso bebê. E eu fico muito feliz de fazer esse vídeo. Porque eu ainda tinha dúvida se o Vitor Bueno assumiria essa responsabilidade. Eu ainda tinha dúvida se o Vitor Bueno assumiria esse protagonismo. Mas o que eu posso falar pra vocês é que ele assumiu com louvor. Com louvor, tá bom? Forte abraço. É nóis. Tamo junto, rapaziada. Tchau.